Eu sou o pastor Reginaldo, estamos aqui nessa alegria, feliz, porque nós fizemos um intercâmbio desde o domingo anterior, onde ali na igreja Batista Guatopê nós alcançamos com abordagem de 60 pessoas, 17 orações e hoje aqui no IP, junto com essa igreja, 46 pessoas foram abordadas, assim também com 26 orações. Então o VTI tem sido uma bênção na vida dessas duas igrejas e vai continuar. Que Deus abençoe a todos.